Oi, meu nome é Rafa e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha maquiagem do dia-a-dia, ou como eu faço a minha maquiagem do dia-a-dia, né? Enfim, aquela maquiagem básica que eu faço todo santo dia. Então eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu faço ela. Então vamos lá pra esse vídeo. Enfim, vou fazer um vídeo bem rapidinho, porque a minha maquiagem que eu faço é bem rápida mesmo, é só pro dia-a-dia mesmo. E aqui tem umas coisas que eu uso. Eu tô viajando, então eu trouxe essas coisas aqui na minha bolsa, né, bolsa rosa, e aí eu vou mostrar pra vocês a minha maquiagem e vocês veem aí se vocês fazem igual, ou se vocês fazem diferente, ou se vocês mudam completamente. Mas aí depois vocês me falam aqui nos comentários, ok? Gente, olha isso daqui. Isso aqui tá estourando, vou colocar aqui no chão pra ficar melhor. Ok. Então eu preciso achar as primeiras minhas presilhas, porque eu não sei onde elas estão. E eu preciso achá-las. Eu não sei se elas estão aqui ou se elas estão em outro lugar. Então por isso eu vou ter que tirar algumas coisas e depois eu coloco de novo. Vou colocar aqui. Agora falta a outra. Aí, ó. Não, mas isso aqui tá errado. Ok. Vamos lá. O meu cabelo tá meio oleoso na frente, mas tudo bem. Eu começo passando um corretivo. Eu uso esse daqui da Melu. Então, eu gosto dele que ele tem essa parte aqui de... Dessa ponta. Só que também é muito ruim essa ponta, porque você tem que ficar, tipo assim, batendo produto, fazendo assim, pra sair. O que eu não acho muito econômico, né? Porque caso acabe o produto aqui, você vai ter que abrir pra pegar. Mas tudo bem. Mas eu só comprei porque eu não tinha testado esse corretivo e aí eu fiquei com vontade de testar. Eu passo aqui, ó. Tá vendo? Eu passo aqui. Passo mais algumas gotinhas aqui. Aqui também. E às vezes eu passo aqui também. Mas é muito raramente. Eu gosto de espalhar com uma esponjinha. Geralmente é essa aqui que ela é mais macia. Mas eu, uma vez, há muito tempo atrás, eu espalhava com um pincel. Eu gosto de espalhar com um pincel. Gosto, mas eu prefiro esponjinha. Não sei o porquê, mas eu gosto de esponjinha. E como eu tô sem espelho, eu peguei esse daqui pequenininho pra mim passar assim. Eu vou ficar até mais ou menos assim pra ficar melhor pra mim ver. Só que ele é muito ruim. Então, eu vou pelo celular mesmo. Geralmente eu uso essa maquiagem até pra ir pra escola. Mas eu uso mais ela todo santo dia mesmo. Enfim. Aparentemente espalhou bem. Aparentemente consegui espalhar. E aí agora, eu venho direto pro blush. Então, eu gosto de usar um desses dois. Geralmente eu tô usando mais esse. Mas hoje eu vou usar esse daqui. Porque eu quero usar esse daqui. Eu comprei esse pincel que provavelmente não é pra blush. Mas eu vou usar pra blush. Aí eu vou vir aqui e vou pegar. Dá até uma dó de usar. Porque eu acho que esse daqui não é pra blush. Mas eu vou usar pra blush. Porque o meu pincel de blush, ele é muito pequeno. Então vai ser esse daqui mesmo. E dá até uma dó de usar essas cerdas. Elas são tão bonitas. Deixa eu ver. Eu também tenho que pegar no espelho pra mim... Pra mim ver o que eu tô fazendo, né? Nem sei se tá pegando. Eu acho que vou passar o outro. Não vou passar esse daqui não. Vou passar esse rosinha aqui também. Eu vou pegar... Eu gosto muito dele. Ó, vou passar aqui e aqui. Mas ele é muito forte. Então você tem que dar uma maneirada. Porque senão você vai ficar igual uma palhaça. Mas tudo bem. E eu gosto de bastante blush. Confesso pra vocês. Gosto de bastante blush. Às vezes eu exagero no blush. Mas eu gosto. E aí eu vou passando o pó. Eu uso essa esponjinha aqui pra passar o pó. E eu uso também... Eu uso ou esse translúcido ou esse daqui. Mas eu comprei esse daqui, então eu vou usar esse daqui. Então vamos lá. Eu vou... Eu pego daqui mesmo. E aí eu venho pegando e passo aqui nessa região. Onde abre mais o corretivo, né? Mas quando eu passo base, eu passo em tudo. Aqui. E aí eu venho com o pincel. Nossa, deixa eu achar aí. Eu venho com o pincel mais ou menos assim. Que também não é pra pó, mas eu uso pra pó. É... E passo nesse região aqui, ó. Passo aqui. Passo na testa também. E aí pronto. Aí eu só... Aí eu dou uma espalhada com esse daqui, nessa parte de baixo. Aí agora eu vou pro olho. Pro olho, eu uso coisa básica. Um Corvex e aqui, ó. Um Corvex. Esse daqui eu gosto dele. Ele tinha uns pentezinhos aqui. Só que eu tirei porque tava me incomodando. Mas ok. Aí antes disso, eu pego o blush, até com o pincel assim, sozinho mesmo. E passo assim no olho. E aí eu venho com esse daqui. Esse gelzinho da Melu. E pego o negocinho. E passo na sobrancelha. E coloco ela toda pra cima. Porque eu... A minha sobrancelha, uma é menor que a outra. Então essa daqui é menor que essa. E aí, agora não tá tanto. Porque eu tiro ela. Eu alinho ela certinho, bonitinho. Mas ela é meio torta, assim. Sabe? Essa daqui ela é menor. E aí, com esse gel, eu consigo arrumar isso e deixar elas iguais. E como eu já passei o negócio aqui, eu vou passar essa máscara de cílios aqui. Eu gosto bastante dela. Porque ela é... Ela, tipo assim, ela deixa os cílios bem grandes, assim. Não tão grande, mas deixa os cílios grandes. E aí eu faço. Aí eu vou precisar do espelhinho. Esse espelhinho é bom nesse caso. E aí eu consigo ver o que eu tô fazendo. Aí eu venho com esse... Essa paletinha aqui, de sombrancelha mesmo. E aí eu venho pegando... É um pincelzinho mais ou menos assim. Na verdade eu não pego tanto esse, mas é o que eu mais uso. E venho contornando a boca. Assim, ó. E aí eu venho passando um gloss. E aí eu passo... Nossa, nem sei onde está um... Ah, tá aqui. Eu passo esse gloss aqui porque ele é meio transparente. Ele não fica rosa, ele fica transparente. E eu passo assim, mais ou menos. Porque é uma coisa bem gosnenta. É só passar embaixo e depois eu passo em cima. Aí eu venho com o iluminador. Então, nem sei onde está o meu iluminador. Ah, tá aqui. Eu geralmente uso esse daqui, que ele é clarinho. Aí eu uso esse daqui e passo aqui em cima. Nem sei se vai dar pra ver direito. Aqui e aqui em cima. Aí eu tiro aqui. E está pronta essa maquiagem. Essa daqui é a minha maquiagem do dia a dia. É uma maquiagem simples, básica e rápida. E não tem segredo, gente. É só isso que eu faço. Eu passo assim porque ele dá uma grande diferença. Eu sinto que dá uma grande diferença. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, peraí. Entende? Dá uma grande diferença. Mas eu sinto isso. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é um vídeo rápido, simples. E é isso, gente. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo. Vão lá nas minhas redes sociais. Tanto no meu Instagram, como no meu TikTok. E foi isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Bye, bye. E até o próximo vídeo.